O meu primeiro contato com a capoeira foi na década de 90, acho que em 99 mais ou menos. Eu trabalhava com meu pai na praia, ele era ambulante, né? E um certo dia, acho que no domingo, eu ia subindo da praia e vi uma roda de capoeira. E nessa roda tinha um amigo meu que estudava comigo, o nome dele era Domilson. E aí eu parei pra ver o que era aquilo, né? Como eu tinha visto na minha vida, eu tinha 14 anos de idade na época. Aí eu encostei perto dele e perguntei, o que é isso aí? Ele não é capoeira. Como é que funciona isso aí? Entra aí pra me ver. Aí ele entrou e jogou na roda todo desengonçado, né? Eu até sorri dele. Aí tranquilo, foi o meu primeiro contato. Aí passou acho que alguns meses, 4, 5 meses, novamente eu vi uma roda na feira. E aí nessa oportunidade eu pedi pra ele entrar de novo na roda. Ele já entrou e já jogou bonito. Aí eu me interessei, né? Falei, pô, vou aprender isso aí também. Bom, de começo, pra quem tá assistindo, me chamo Rui. Muitos me conhecem como Rui Fernandes, justamente cara da dança. Eu peguei esse nome, justamente cara da dança, que ficava mais fácil de falar. Porque o meu nome é Rui Neto Pereira Fernandes. Aí pra abreviar ficava assim. Eu danço desde os meus 5 anos, eu sempre fui interessado na dança. Era uma coisa que sempre me deixa feliz, dançar me deixa feliz. E com uns 7 anos eu conheci a Explode Coração. Porque a Explode Coração veio pra cá, muita gente de Tucumã conhece o Marabá, o Marabá veio lá de Marabá e trouxe a Explode Coração. A Explode Coração é deles, justamente de Marabá. Porém, a gente usa o nome porque quando eu tinha uns 7 anos, que eu conheci a Explode Coração, meu tio, o André, ele era dançarino. Ele era um dos puxadores, puxadores, pra quem não entende, são aqueles dos 4 primeiros dançarinos da linha de frente, do Anjo Nina, que os brincantes atrás acompanham eles. E a Explode Coração, se eu não me engano, ela é desde 2010, 2009, por aí. E eu sempre fui olhando, o pessoal dançando, e me apaixonei justamente até pelo nome também que era Explode Coração, as apresentações muito bonitas. E eu, como coleógrafo e professor e presidente, eu comecei a utilizar Explode Coração há uns 3 anos. Só que a gente nunca tinha entrado em competição, nunca eu tinha botado ninguém pra competir, porque tinha a Tremeter. Eu era um dançarino da Tremeter, e já participei também da Sensação Junina, que é de Orilândia. Então, eu nunca tinha colocado os meninos pra participar de uma competição. Mas a gente sempre levou o nome da Explode Coração, tem uns 3 anos que a gente vem utilizando o nome, porque a gente utilizava a quadrilha, como quadrilha caipira, pela Igreja Católica. Todo ano a gente faz a apresentação na Igreja Católica, com o nome da Explode Coração. Então, esse ano, a gente tá se preparando pra fazer mais uma apresentação, que, graças a Deus, foi uma apresentação muito linda na Igreja Católica, surgiu a competição de quadrilha caipira municipal. E todo mundo falou, ah, por que que não coloca os meninos? Por que que não coloca os meninos? E eles falaram, ah, vamos participar, vamos participar. De início, eu fiquei assim, porque como era gente que nunca tinha entrado nesse ramo, nem tinha experiência, eu fiquei assim, né, com o pé atrás, mas eu falei assim, eu confio no potencial dos meus meninos, e falei, vamos. O que me chamou a atenção pra mim, pro grupo da Explode, foi a ideia inicial de o seguinte, se a gente ganhar a premiação de primeiro lugar, certa porcentagem vai ser destinada pra cesta básica, pra poder distribuir pra população carente. Isso me chamou a atenção que eu não visse nenhuma outra companhia, e nela me chamou bastante a atenção, e isso fez eu migrar pra Explode, entendeu? E dar meu sangue no dia pra gente levar o primeiro lugar. Eu tinha apenas 17 anos, quando eu conheci a Tremitterra. Eu sentava, eu lembro que a gente ensaiava na praça, e eu sentava bem num cantinho, na muretinha ali, aí eu ficava olhando eles e via aquela alegria e tudo, eu só assistia, e eu ficava, um dia eu vou participar dessas meninas. Quando eu fiz 18 anos, eu pedi a oportunidade, e fui, e dancei. Quando foi recentemente, eu conheci a galera da Explode Coração, aí o que eu vi também foi a alegria, o que me chama mais a atenção é a alegria, é o entusiasmo da galera, é a pessoa se preocupando com a outra, ah, não sabe se passa aqui, não sabe isso, a pessoa vai lá e ensina, sabe? Não precisa a pessoa ir lá pedir, a pessoa vai lá e se propõe a ensinar a outra pessoa. É, o companheirismo, tá ali, sabe? O que me chamou mais a atenção foi isso. O Evoé, o coletivo de arte, o Evoé, fundiu a necessidade de grupos, de mais manifestações culturais aqui no município. A gente é muito carente, infelizmente, de ter grupos que movimentem, que fomentem a cultura como um todo aqui dentro. Então, vendo isso, partindo desse ponto, nós sentamos, nós quem? Nós oficineiros sentamos e definimos que íamos criar um grupo social, sem fins lucrativos, para a comunidade aqui em torno, né, que é considerada uma comunidade periférica, oferecendo, né, ofertando essas oficinas de teatro, dança e música, né, percussão para os atendidos do coletivo de arte Evoé. Evoé significa, é uma saudação que significa alegria, felicidade e transmitir boas energias. Aí, daí a gente pensou no coletivo de arte. Por que um coletivo de arte? Porque a gente trabalha os três segmentos, né, teatro, dança e música. Um complementa o outro. A dança que complementa o teatro, a música que complementa a dança, daí o nome coletivo de arte Evoé. E não apenas um grupo de teatro, um grupo de dança, um grupo de música. É, treinei durante muitos anos, né, fiquei treinando e aí fui evoluindo, né, pegando as graduações, chegando ali a instrutor, professor, contramestre e hoje mestrando, né. Tem uma época que eu saí do grupo, eu já estava aqui na região aqui de Tucumã. Devido à distância, à dificuldade do intercâmbio, né, com um grupo, eu acabei afastando um pouco do movimento negro por dois anos. Do movimento negro. Nesse eu fui para o grupo expressão. Fiquei dois anos expressão. Aí depois, por convite do meu mestre mesmo, né, que eu sempre treinei com ele de criança, o convite dele mesmo, eu acabei retornando para o grupo de novo. É, na minha primeira graduação foi o seguinte, meu mestre, ele foi me batizar e na hora que ele foi me dar meu apelido, ele falou o seguinte, como esse menino é muito malandro, eu vou chamar ele de pica-pau. Do desenho animal. Isso, porque ele foi muito malandro, né. Eu vou chamar ele de água. Do desenho animal. Eu vou chamar ele de água. Agora eu vou chamar ele de água. Deixe ele de água. erenice.